Minha intenção um dia é ser identificado como artista, ele sim, nunca tenho dúvida, mas grinha, um cremar devagar, grinha sim, é aprendiz, com o tempo, com muito trabalho, um poder de galá e um crescer sim, ela se ama quem é o nome. Esse paixão para pintura surgiu há de ver de ter mais de 20 anos, uns 30 anos, sempre não tive esse paixão para pintar e me tenho um paixão enorme para o ateliê, para todo aquele ambiente de ateliê, mas me bem comecei a pintar, fui agora logo depois de quarentena, me comecei a pintar dia 13 de maio de 2020, primeira vez na vida que me dá um pincelado. Pintura, grinha sim, é minha hobby, que é minha atividade principal e turismo, grinha sim que eu tenho turismo, estou tudo te choc, me estou a dizer que para gote, me estou a começar a pintar e me tenho que transformar-me em rendimento, mas isso não quer dizer que quando turismo regressar, me tenho que deixar de pintar, não, turismo é sempre a minha principal e me tenho continuado a minha pintura também, de bem conciliar as duas coisas. Esse crescimento para mim foi uma grande oportunidade de negócio, porque me estava parote, me pensado dois beijos, não, tinha medo de estar a fazer alguma coisa e me balou que para a minha paixão que é a pintura, e grinha sim, senti que foi uma grande coisa e foi uma coisa positiva para mim, apesar de nós toda nessa pandemia, nessa crise. Vou tentar gerir e saber transformar uma coisa maior, nem algo, uma grande oportunidade, para mim foi uma oportunidade, essa pintura. Meio que estou a dizer sempre que ainda me é um aprendiz, tenho 7 meses que me comecei a pintar, estou a estudar, estou a desenhar estela, nunca podem dizer que me é um artista, de mim é um aprendiz, em progresso, nunca se sabes daqui uns tempos, se um contínuo há, nunca tenho a intenção de parar, me podem dizer e senti claramente de mim é um artista, magrinha sim, muito a dizer, de mim é um aprendiz, em progresso. Minho ação, meu objetivo, quer dizer, pintura, acabo começando a ele, me querer bar mais longe possível, me querer bar mais longe possível. Primeiro, me querer ter um atalho, me querer ter um atalho, me querer ter um atalho para trabalhar mais à vontade, para poder fazer todo tipo de trabalho e me querer viajar muito com este trabalho. Esse é que é o meu objetivo. Apesar que quando o turismo começa a me ter menos tempo, mas nunca me ter bem parar. Temas que me dar mais minhas obras é a África, mulher, carnaval, muito a dizer, eu aposto também, mas se você quiser, dentro do meu trabalho, eu vou te achar sempre alguma coisa da África. E para mim, nós somos africanos, aquela africanidade é fortíssima, e eles te mantêm atenção e grinha sim, que ele é lá que é a base. África, mulher, carnaval, cabo verde, aquele é que é o meu objetivo, vim assim, de pintar. Não tem nada em especial que te inspirar, mas em as quatro. Ele é uma coisa que também, dentro de mim, é uma coisa inexplicável, nunca te pode explicar. É uma inspiração muito forte. Há tempo de me ficar, de sentir estranho, de sentir. É uma coisa inexplicável, nunca te pode explicar. Ele é dentro de mim, inspirado por natureza. Minhas quatro, para me produzir, já me utiliza em madeira, que é o meu material que me gosta mais. E utilizei tinta acrílica, acrílica sobre tela de madeira, que é o meu material que me utiliza. Há-me pintar uns dois telas, normal, mas o meu material principal é madeira e muito bem continuar nele. O meu maior sonho como pintora é um dia ser reconhecido. E me queria também viajar de chega o meu trabalho, mostrar o meu trabalho no mundo. E me queria pegar o meu nome, LCM, ser reconhecido. Para isso, me tenho que trabalhar em um bocote, para acontecer. Devagar, não te desgá-la. Quando estou de pintar, me senti um outro no mundo, no mundo maravilhoso. É uma coisa que nunca te pode explicar. Antes de ser explicado, é através do que as pessoas também não é a minha trabalho. Olha, ele é uma coisa que também me dá alma, é inexplicável. Minhas quatro tentam transmitir a minha natureza, a minha power, a minha vibe, a minha alma. E me queria que quando pessoas estão aí num quadro de mim, deixem-me dizer, eles lhes sentem-me. Querem-me sentir aquela garra, aquela força, quando eu transmiti, quando me dão as minhas pinceladas. E também para quando a minha trabalha para a casa de uma pessoa, para a minha quadra levar todos os meus sentimentos e levar de mim para a casa de pessoas. Cada quadro de mim, para mim, é mó difícil, é um amor. De ficar com uma ligação às minhas quadras é inexplicável. Quando eu tivesse tido uma cerimónia de despedida, quando eu tivesse a entrega de um quadro, ou quando eu me ofereci um quadro, eu tivesse sinto saudade das minhas quadras, quando eu tivesse partido, porque para mim é uma parte de mim, é uma parte de mim. Cada quadro de mim é de representar um pedaço de minha alma. Eu me senti que é um pedaço de mim, é que eu tivesse bem. Portanto, é uma coisa muito emotiva para mim. É uma coisa muito emotiva, que é de mim, antes de tudo, gente, então, amanhã às quatro, então, você é um trabalho. Mesmo aquele que fica na perfeição, com os meus esforços que dependendo a fazê-lo, ele é mim, é mim, é mim, é um pouco dela, só que tem a minha quatro. Minha alma, é mim, é minha serra.